Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Vem-vos mostrar hoje os produtos acabados do mês de Dezembro. Portanto, tenho aqui várias coisinhas, chocolates, não podem faltar, não é verdade? Portanto, o mês de Dezembro é um mês em que há sempre muitas novidades de chocolates, feiras de chocolate, portanto, acabamos por comprar mais. E também terminei aqui alguns produtos de limpeza, portanto, vou começar até por eles. Vou começar por estes, o Sonazole, este é para lavar o chão, tem cheirinha lavanda e gosto bastante do cheiro. Portanto, o que eu faço muitas vezes é lavar primeiro com o Sanitol e depois utilizo este para dar mais cheiro, porque este tem ainda o cheiro mais ativo. Agora, vi uns do Continente também, com cheiros muito, achei cheiros muito diferentes, mas ainda não comprei, quero comprar agora, portanto, se calhar vou substituir até por esse. Neste momento só tenho Sanitol, só tenho Sanitol ainda a uso. Depois terminei também um Ferry Max Poder, que é este de limão, destes de top-down. Gosto, gosto bastante destes. Agora estou a usar um de lavanda. Vernel, terminei este Vernel. Aromaterapia relaxante, com óleos essenciais. É muito bom, tem um cheirinho muito agradável. Este é o Maldivas. Gostei bastante. Agora, por acaso, comprei... Vou comprar mais Vernel, que eu gosto bastante dos amaciadores Vernel. Mas agora, por acaso, estou a acabar uns que tinha também do Continente. E, falando do Continente, também terminei este, o Suave, amaciador concentrado, Suave. Este é aquele cheirinho, assim, clássico, lavado, assim, a bebê. Achei muito bom também. Mas, agora, por acaso, queria experimentar uns... Também, vi uns da Confort. Acho que são uns novos da Confort. Também estava a querer experimentar agora, proximamente. Depois, Arpique, gel de chívia, com de eucalipto e menta. Adoro. Dois... Terminei também duas embalagens de álcool, 70 graus. Mais sumos. Aqui está um da Compal, 100% fruta, maçã. Terminei também, podemos ir aqui já aos sumos primeiro. Dois sumos destes de maçã e canela. Maçã, pera e canela. Dá autêntico. Gostei muito, comprei dois. Portanto, até repeti. Uma... Aqui, uma latinha destas. Compro nas Glute, da Barre, de Ice Cream Soda. Gosto também. Tem um sabor, assim, bem doce. Mas é bom. E depois, dois... Aqui, tem da Lipton, dois chá verde com menta e lima. Também é assim, muito fresco. Um Sunny Delight de Frutos do Bosque. E um Calypso de Limonada de Kiwi. Portanto, compro nas Glute. Aqui está ao contrário. Deixem-me só, para vos mostrar a parte de cima, aqui da frente da embalagem. Portanto, é assim. Eu só consigo encontrar nas Glute. Portanto, custou cerca de 2 euros e sepenta, mais ou menos, esta embalagem. Depois, o que é que temos aqui? Bebidas. Tenho aqui muita coisa de bebidas. O chá de menta, continente. Chá verde, do continente. Chá de camomila, do continente. Duas embalagens de Nesquik. Bebida de chocolate. Portanto, o Nesquik, que para a doce gosto. Também chá silhueta, cavalinha. E também terminei 3 embalagens de café Nespresso. Este que é novo, é um dos últimos que saíram, que é o Infinimon Espresso. Que é assim, esta embalagem azul saiu na altura de Natal. Um Voluto. E um Napoli. E só este aqui, ainda não comprei outra vez. Este aqui, já tenho mais cápsulas destas. São aquelas que eu tenho sempre em casa. Também aqui, um Kellogg's Chilbran, prebiótico, com aveia. Também gosto. E já comprei mais também. Chocolate. Chocolate, portanto, como vos disse, foi aqui um bocadinho... Ai, também esta bebida. Não vos mostrei também para a doce gosto. O Caramel Macchiato, da Starbucks, traz... Eu penso que ele tem 6. É, tem 6 de cada... Portanto, mas usam-se 2 de cada vez. Portanto, aqui 6 cápsulas para a doce gosto de ter um saborzinho a caramelo. E te podem dosear, não é? Depois, se não gostarem com muito café, podem dosear a quantidade de café que deitam. Portanto, pode ser só um pinguinho. E podem deitar a cápsula toda, portanto, o que gostarem. Eu fiz com uma maior intensidade da de caramelo, que é branquinha. Leite. E depois só um pinguinho mais de café, porque gosta assim, para se sentir mais o caramelo. Depois, chocolatinhos. Então, curses da Lint, que é assim, um chocolate de leite com recheio a cerejas, a curses. Portanto, é maravilhoso. É assim, divinal. Eu sou muito viciada nele. Chocolate Blonde, da Continente Seleção. Também já comprei mais. Lint. Estas tirinhas assim, fininhas da Lint, que são deliciosas. É escotinho de leite. Merci. Caixinha de Merci. Este é o normal, que tem a seleção de leite. Dois destes, que foram para fazer mousse. Fiz mousse de chocolate, com estes chocolates da Nestlé. Pastilhas elásticas, também, tridente. Oral B, para mim, também já comprei mais. Lint, também, tablet normal de Lint. Também já comprei mais. O extra cremoso da Lint, também. Ah, está aqui outro continente de seleção, também de chocolate blonde. Aqui, da Reeses, também em formato de árvore de Natal, king size. É chocolate branco, com, lá dentro, aquela massinha de amendoim, característica da Reeses. Muito bom, também. Maltizers de menta. As renas. Ainda tenho, por acaso, tenho aqui a embalagem grande. Mas, eu acho que ainda tenho duas. Estavam lá dentro, por acaso. Ainda tenho, acho que sobrou, assim, duas. Portanto, muito bom, é sabor a Maltizers com menta. É delicioso. Chocolate da Merci, também, muito bom. Da Lindor, em tablet. Também compro no continente, várias vezes. Gosto bastante. Aqui, uma embalagem de caramelos. Caramelos de leite, que eu utilizei para... Como é que se diz? Para misturar com nata. Para dissolver em duas natas. Para fazer cobertura e recheio. Eu fiz isso num bolo de chocolate. Também, fiz uma mousse de caramelo chocolate, com sabor a caramelo e sal, da Pantagruel. Muito bom, aconselho-vos. É mesmo muito bom. Este também já comprei mais. Aero de menta, compro nas Glute. Flake da Cadbury, compro nas Glute. Galaxy, também comprei nas Glute, nas lojas Glute. Vários aqui, frutos secos. Miole de amendoim, miolo de caju, miolo de noz, também. Figos, figos secos, também. Fermento, também terminei. Fermento, este da Fermi Pan. Chocolatezinho, também para o Natal. Escolatinhos estes. Comprei na Tiger em formato da Arvo de Natal, Pai Natal. Essas coisinhas. Também, miolo de amendoim moído. Da Cimarron. E candy canes. Portanto, mini candy canes. Deitei até no chocolate quente. Também utilizei para decorar o tronco de Natal. Essas coisas que vos mostrei. Terminei também as bolachinhas da McVitish. Ice Gems, também. Vêm em pacotes individuais. Seis pacotes individuais. São pouco doces. Não são muito doces. Portanto, eu até acho que elas são indicadas para crianças. Devem ter menos teor de açúcar. Mas, são boas. São boas e são bonitas. São pequeninas, como está aqui na imagem. São muito engraçadas. Portanto, acho que as crianças até devem gostar bastante. E a bolachinha não é muito doce. Tem um bocadinho de glacê, assim, por cima. Mas, resulta bem, assim, diferente. Também, cervejas cristalizadas. Isto era uma caixinha de figurinhas da Regina. Aqui, também, mais embalagens de figurinhas. Acho que comprei no Nini Preço. Portanto, figurinhas de Natal. Comprei também um pão de forma para experimentar. Este pão de forma em forno de lenha. É de Mafra, mas em forno de lenha. Vem todo fatiadinho. Comprei no Continente. E gostei bastante. É mesmo muito bom. Eu costumo comprar pão de Mafra. Gosto do sabor. Mas, por acaso, assim, em tipo pão de forma, não é? Por acaso, nunca tinha visto este. E vi no Continente. Custou 1,99€. Agora, quando for lá, apesar de eu fazer pãozinho caseiro, vou trazer outro destes. Porque gostei, gostei do sabor. Para variar, não é verdade? Lindor, ali, assim, também, de caramelo salteado. Ai, salgado. Caramelo salgado. Que gosto bastante. Ainda tenho uns pouquinhos. Já não tenho muitos. Mas já os tirei da caixa. Açúcar deste, para fazer os glacés. Portanto, açúcar em pó. Cookies do Continente. Estas XXL também são muito boas. Também aqui, pickles. Também utilizei... Tenho que comprar mais, por acaso. Este é do Continente. Fiz um lombinho de porco no forno com pickles. Ficou muito bom. E com batatinhas. Ficou muito bom. Termina também aqui dois temperos destes do Continente. Que é agora dos que eu mais uso. O de coentros em folha e alho moído. Bolachinhas da Triunfo. Estas digestivas. And go. Donuts. Também este... Comprei este de bolachinha fina. Estes são aquelas argolinhas mais fininhas com sabor a donuts. E também terminei um papel vegetal. Também já repus do Continente. Os temperos também já repus. Estão me falta comprar ali os pickles também. E tenho a sensação que está tudo mostrado. Como tem aqui uma dose de açúcar. Mas foi... Foi para... Não foi só para mim, claro. Não comi isto tudo sozinha. Mas... Claro que na época de Natal. No mês de Natal. Se vai comprar mais deste género de coisas. Não é? E pronto. Eu sou muito golosa. Gosto muito de chocolates. Como chocolate todo o dia. Todos os dias. Então... Acabo por gostar assim destes. Estes são dos meus preferidos. Eu compro muito lindos. Como vocês veem. E também gosto muito da Merci. E portanto... Aqui a misturinha. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos. Fiquem bem. Tchau. Tchau.